Fala galerinha do canal Música e Acessibilidade, mais uma dica aí de otimização pra melhorar aí o desempenho da inicialização da sua máquina, certo? E liberar aqui os núcleos do teu computador, beleza? Então é o seguinte galera, a gente vai aqui no menu Executar Vamos digitar MS Config, MS com C-O-N-F-I-G-MS Config Abriu aqui a janela de configuração do sistema, certo? A gente vai dar Ctrl Tab Vamos dar Tab até Opções Avançadas Aqui, pro padrão na sua máquina vai vir desmarcado Aqui está marcado, ó Quando ele fica desmarcado, ele não mostra os processadores O meu processador é de 4 núcleos E quando você está desmarcado, aquela opção não mostra os 4 núcleos, certo? Dependendo do tanto de processador que a sua máquina tiver Você desce até a quantidade Então você marca, né? Número de process... Caixa de combinação 4 Número de processadores Caixa de seleção marcado Alt mais M Você vai chegar aqui e vai estar não marcado Você vai marcar e dar uma seta pra baixo, ó Caixa de combinação 3, 4 Já está no quarto Memória máxima Caixa de seleção não marcado Alt mais M Memória máxima eu não marco, beleza? Eu não mexo nessa caixa aqui Eu só mexo nos processadores, certo? Não há necessidade de mexer aqui na memória máxima Não há necessidade de usar a memória máxima pra inicialização Certo? Bloqueio de PC em caixa de seleção não marcado Alt mais D Por OK, vou cancelar número de processadores Aqui a gente vai em OK Porque já está configurado, mas o seu vai ter Aplicar e OK Aí ele vai pedir pra reiniciar a sua máquina E depois que ele reiniciar, ele volta com a inicialização da sua máquina Com desempenho melhor, beleza? Essa é mais uma dica de otimização Espero que você goste Se inscreva no canal Compartilhe esses vídeos Que você possa estar aprendendo com a gente aqui no canal Música e Acessibilidade, certo? Vamos aí rumo, pelo menos Aos mil inscritos no começo do ano E vamos chegar longe se Deus quiser Um grande abraço Fique com Deus